A busca pela felicidade é sempre entorpecente? Mais do que isso, a felicidade é tão viciante que busca eliminar qualquer tipo de interferência que possa surgir em seu caminho? Mas não é verdade que a felicidade só é boa quando ela não é contínua? Hoje a gente vai falar sobre um filme, Little Joe. Bora lá? Eu sou o Marcio Junior e isso aqui é teu espaço! Pois é, é o seu espaço chamado Projeto Inocente pra gente conversar juntos sobre livros, séries, filmes e HQs. Hoje a gente vai falar sobre um filme bem diferente, muito intrigante, que chama Little Joe, que vai contar a história da personagem Alice que trampa num laboratório e mexe com manipulação genetica de uma flor. Tá, questão é a seguinte, essa flor possui a capacidade de fazer as pessoas felizes. Então, antes de continuar, vou pedir pra você deixar teu like pra me fazer felizão. Já se inscreve no canal, beleza? Me ajuda muito e ajuda também o canal a crescer e a entregar conteúdo pra mais pessoas e produzir melhor conteúdo. Vamos continuar aqui a falar sobre esse filme Little Joe. O fato é que essa flor foi desenvolvida muito bem, deu muito certo aparentemente, só que pra evitar uma propagação pelo mundo, ela foi desenvolvida sem maneiras de se reproduzir sozinha, ou seja, precisaria comprar outra flor caso você quisesse mais. A flor realmente transforma as pessoas, deixam elas felizes, desde que seja muito bem cuidada, tendo até que conversar com a flor, cuidar da temperatura que ela tá, tudo isso. Me lembra bastante, na verdade, uma relação com um pet, um cachorro, um gato, por exemplo, um coelho, um gato. Nesse ponto em que a história tá sendo apresentada no filme, o visual mostra mais do que a gente precisa entender. Ou seja, o visual conta tudo. As cores predominantes do filme como um todo, mas especialmente lá no laboratório da flor, é o vermelho, o amarelo e o roxo. São cores que naturalmente nos induz a um estado de alerta. Só parar pra analisar o semáforo. O vermelho, perigo. O amarelo, atenção. O roxo, obviamente, não tem, mas ele vai representar um aspecto de doença. E o amarelo também remete a isso, a uma infecção de podridão, se você for analisar. Esse tipo de filme que quem já viu compreende, em que as pessoas começam a estar todas infectadas como um apocalipse zumbi, por exemplo, em que um passa pro outro e a maior parte tá doente, nesse tipo de filme a gente sempre busca uma pessoa saudável que vai reverter a situação, que vai salvar a população, que vai salvar a humanidade. Little Joe, esse filme tem uma narrativa bem interessante e até mesmo importante no cinema justamente por causa disso. Digamos que esse filme vai subverter a logica cinematografica do antagonista. Não há no filme, digamos, qualquer coisa, qualquer pessoa que possa vir a furar a doença, que possa livrar a humanidade dessa doença. Aqui quem não assistiu o filme pode até estar meio perdido, mas a questão é que a flor começa a deixar as pessoas estranhas. Não só felizes, mas estranhas, a ponto de que as pessoas que cheiram o pólen dela, protegem ela a todo o custo. Isso se torna surreal no filme. Chega até a ser meio de terror, meio de suspense, mistério o filme. E por que isso acontece? Porque biologicamente, a flor foi projetada, foi desenvolvida pra não se reproduzir sozinha. Mas ela precisa garantir a própria existencia e a própria continuidade da própria espécie e ela então desenvolve biologicamente mecanismos pra que ela consiga continuar sua própria existencia. Justamente por isso que as pessoas agem como loucas, protegendo ela a todo custo. Dá pra compreender? Se a gente por analisar o que isso representa, já que o filme também pode ser uma alegoria. Essa alegoria é de que nós buscamos a felicidade a todo custo. E quando encontramos, nós protegemos a felicidade a todo custo. Sem amarras, sem limites. Isso porque aquilo que proporciona felicidade pra gente costuma ser algo que está fora. Sendo algo que é de fora da gente, aquilo não tem capacidade de se reproduzir sozinho. Depende de outra pessoa. A gente sabe o quanto a felicidade é difícil de se conseguir, então a gente protege ela a todo custo. Protege a fonte de felicidade a todo custo. Mas isso é problemático, já que a felicidade só é boa, só é interessante pra gente porque existe a tristeza, a monotomia, a rotina. Se a felicidade fosse algo muito constante, mundial, o que a flor faz com que em determinado momento ela seja, isso deixa de ser algo positivo e as pessoas simplesmente começam a encarar a felicidade como algo normal. É o novo normal. E se é algo normal, o humano vai precisar de algo maior e melhor pra se sentir. Provavelmente, inclusive, pode ter que recorrer a tristeza como uma fonte de prazer. É isso que o filme nos propõe. O filme representa muito bem isso. E aqui eu quero chamar atenção pro fato de que quem assistiu vai saber do que estou falando que pode ter visto alguns enquadramentos meio estranhos. E isso que eu acabei de falar, dessa busca incessante e sem parar, é muito bem representado justamente por causa disso. Quem é tio pode ter estranhado esses enquadramentos que eu acabei de falar, mas essa diretora, que é a jessica hausner, soube fazer isso, transmitir isso pra quem tá vendo de um modo muito positivo. As vezes ela focava em um objeto e ia se aproximando desse objeto até ele sair de foco e aí ela acabava focando em nada. Ou ela ia focando em uma pessoa, ia se aproximando dessa pessoa e aí acabava não aparecendo nada na cena, por exemplo. Esse enquadramento que vai até o infinito representa muito bem a busca. É como quem tá sempre buscando, as vezes não encontra nada. Se você busca muito, não tem mais o que achar. É um filme muito bom e pode parecer um filme estranho a princípio, não vou mentir pra você, ele é meio indie talvez, mas é um filme que vale bastante a pena. Não só pelas reflexões que a gente falou, mas pelo filme em si que entretem muito. Sério, recomendo muito que vocês vejam. Fica a recomendação aqui e eu sei que você já deixou teu like e eu sei que você já se inscreveu. Então comenta o que você achou do filme e dá a tua opinião também sobre o que você achou, qual a sua interpretação. Eu quero saber. Me segue lá no insta que tá com bastante conteúdo bacana também, beleza? É arroba projeto docente. A gente se vê lá no insta, mas a gente se vê aqui também nos próximos vídeos. Até mais! Tchau!